Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Nesta sexta-feira, feriado de doze de outubro, a Mercearia Baratos realiza pelo décimo ano consecutivo a festa para as crianças. O evento terá início a uma e meia da tarde. Haverá cachorro quente, refrigerante, pipoca, bala e algodão doce, brincadeiras e muita diversão para as crianças. É o que explica o empresário e proprietário da Mercearia Baratos, Ricardo Gonçalves. A gente tá aí com comemorando dez anos, né, dessa festa já, que já virou tradição, né, e vai ser agora aqui na Rua Lavas, número duzentos, né, novo endereço, e com muitas brincadeiras, aumentando cada dia mais os brinquedos com gulausemas, esse ano. Refrigerante, cachorro quente, bala, pipoca, piscina de bolinha, escorregador, cama elástica, e muitas coisas que vai ter esse ano com uma persteria da Concretudo, que vai doar bola pra gente também. Dizem, vai tá muito bom esse ano, vai ser um novo horário, vai ser na parte da tarde, a partir da uma e meia até as cinco horas. E, com isso, conta com todo mundo, né, participar com a gente, pra fazer parte desse evento que todo mundo já conhece, será um sucesso, como tu diz. Este ano, a festa conta com o apoio da empresa Concretudo, do empresário Sirineu. A irmã do empresário, Rose, falou sobre a parceria. Cumprimentando os ouvintes da Onda, né, e todo o pessoal que tá sempre envolvido nessa questão social, e a questão mais linda ainda, que é das crianças. A parceria da Concretudo surgiu, assim, porque a gente já vem fazendo alguns eventos, inclusive fizemos duas carreatas no Natal, com essa distribuição de brinquedos e bolas. E nessas carreatas, a gente acabou também descobrindo outras pessoas na cidade que faziam alguma coisa. E o Ricardo, no dia das crianças, o Sirineu percebeu que ele também tava fazendo esse evento, e esse ano surgiu essa ideia, de unir a Concretudo com a Baratos, pra fazer essa distribuição das bolas, porque criança ama bolas, né? Então, a gente preparou já os cupons, e como o Ricardo já tá divulgando, vai ter cupom no local, tá? Então, a criança que não recebeu esse cupom de alguma forma, ele vai ser distribuído no local, não precisam se preocupar. Vai ter alguém distribuindo os cupons pra você retirar a sua bola. E quanto às outras brincadeiras, os lanches, as guloseimas, não precisa de cupom, tá? Isso como o Ricardo sempre fez, vai ser distribuído livremente, e a gente espera que a criançada e os adultos realmente possam aproveitar esse evento. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. E aí E aí E aí E aí Obrigado.